E aí, pessoal, tudo bem? Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou continuar falando sobre o meu aspirador de pó vertical 2 em 1, uma ideia, modelo VSB16B Violet, que é esse modelo vermelho. Se fosse modelo azul era o VSA16B. E eu vou contar pra vocês como é que está sendo a minha experiência com ele neste 1 mês de uso. Eu tenho usado ele tanto neste apartamento quanto na casa da minha mãe. Então, nos finais de semana eu trago ele pra cá e durante a semana eu uso ele lá. Como eu já falei, ele é um aspirador de pó vertical. Ele fica aqui, ó, nessa base pra ser usado assim, como se fosse uma vassoura elétrica. Ele é um aspirador à bateria, bateria de 18 volts. E quando ele está nessa base, ele fica carregando. Quando você tira da base, você pode usar normalmente como vassoura elétrica. Depois você coloca de novo na base, ele encaixa aqui atrás e volta a carregar pra ficar pronto pro próximo uso. Como o próprio nome diz, ele é um aspirador 2 em 1. Ou seja, você tanto pode usar ele como vassoura elétrica, assim na posição vertical. Ou você aperta esse botão aqui, a parte do aspirador, ela solta. E você pode usar ele na mão. Eu já adianto pra vocês que eu não vou falar aqui sobre vida útil de bateria. Porque isso demanda um bom tempo de uso. Demanda ali uns 6 meses, 8 meses, 10 meses de uso. Pra ver se a bateria, depois desse tempo todo, ainda segura a carga. Não é prudente eu falar agora de vida útil de bateria. Eu estaria sendo irresponsável de falar, ah, tá durando bastante. Mas um mês é pouco tempo pra gente avaliar aí a durabilidade da bateria em relação à vida útil. Durabilidade, tempo de uso, já dá pra gente ter uma ideia. Porque eu já fiz alguns testes. Vou falar sobre isso mais lá pra frente. Essa aqui é a parte principal, onde fica o aspirador em si. Tem um coletor de pó. Você não usa saco pra coletar o pó. Quando você termina de usar, se esse coletor encher, você aperta esse botãozinho aqui. Esse copo solta. E você pode descartar lá no lixo. Ou até mesmo lavar esse copinho aqui. Quando você tá usando no modo vassoura, que é o modo vertical. Essa cabeça aqui fica acoplada. Dentro dessa cabeça tem uma escova. Aqui dentro são cerdas rotativas. No começo, eu achava que elas giravam com a força da sucção. Mas não. Aqui dentro tem um motor que faz girar essa escova aqui, né? De cerdas rotativas. Pra varrer o chão. Pegar a sujeira. Enquanto o aspirador puxa essa sujeira aqui pra dentro. Ele não tem LEDs aqui na frente, igual o Electrolux. Mas isso não faz falta pra mim. Inclusive, eu acho que é um favor não vir com LED. Primeiro, porque eu não vou usar no escuro. Segundo, eu não quero nada gastando a bateria dele aqui. Eu quero que ele use a bateria pra aspirar. Eu não quero ficar gastando a bateria dele com iluminação aqui, que eu acho uma bobagem. Pra mim, não tem necessidade. Quando você usa no modo vassoura, ele vai ficar acoplado nessa base. E aí você vai segurar por aqui. E aqui você tem esse conjunto de botões. Este botão aqui é o liga-desliga. E esse botão altera a velocidade de sucção entre a mais forte e a mais fraca. Quando você usa o aspirador só no modo manual, pegando por aqui, você liga ele por este botão. E aí ele só tem uma velocidade. Se você, por exemplo, quiser usar ele na velocidade fraca, no modo manual, tem um truque. Você liga ele por aqui, altera a velocidade pra mínima e aí tira ele do berço. Ele vai ficar na velocidade mínima. Mas quando você desligar e ligar novamente por aqui, ele volta na velocidade máxima. Sobre a bateria, eu fiz alguns testes e a bateria durou, no modo forte, vassoura, 30 minutos. Com 30 minutos ele desligou. Eu acho que 30 minutos tá ótimo pra você varrer a casa inteira. A bateria, eu acho que durou bem. E a gente ainda tem que levar em consideração que nesse modo, a bateria tá alimentando o motor do aspirador e também o motor dessas escovas aqui, que elas usam energia da bateria pra girar e varrer o choc. Então, 30 minutos tá ótimo. Pensando dessa forma, se você for usar essa parte aqui solta como aspirador manual, a bateria vai durar bem mais, porque você não vai ter que alimentar esse motor aqui. Essa é a parte de trás. Aqui tem um parafuso que você tem que prender. Ele vem na caixa, essas duas partes vêm soltas. Você encaixa essa parte aqui e prende com esse parafuso. Super fácil. Depois não precisa ficar desmontando, a não ser que você queira guardar na caixa. Aqui embaixo tem esse ressalto que prende lá na base de carregamento e aqui os dois pinos que fazem contato com a fonte de energia. A fonte é bivolt. Gostei muito do material que eles usaram aqui. Não é um plástico ruim. É um plástico muito bom. Não tem rebarbas. Ele é pesadinho. Quando você usa ele no modo manual, você tanto pode usar esse bocal aqui sem nada para aspirar, por exemplo, o sofá. Você passa aqui e vai aspirando. Enquanto você pode usar este bocal aqui, que ele funciona como um bocal para aspirar frestas. Ele é bem estreito, dá para aspirar frestas. E se você girar aqui, ele vira uma escovinha. Eu acho muito útil isso aqui. Muito útil. Eu uso bastante. Como eu tinha falado, para você tirar essa tampa aqui, você aperta esse botão e ela solta. Aqui fica o corpo do aspirador, que é a parte que tem o motor e a bateria. E aqui é o copo onde vai armazenar a sujeira. Vou ser puxando aqui com cuidado, para não cair tudo. Aqui ele vai armazenar a sujeira. Isso aqui você despeja em um saco de lixo. Também pode ser lavado. E aqui fica com um conjunto de suporte do filtro. Aqui tem um filtro que você desencaixa, apertando essa trava. Você aperta essa trava. E aqui fica bem sujo. Tudo isso aqui pode ser limpo com uma escovinha, ou então você pode lavar. Tem que secar bem antes de colocar depois. Vamos falar um pouquinho sobre o modo manual. Eu achei isso aqui muito prático para você limpar, por exemplo, um sofá, uma mesa de jantar, um rack. Principalmente com aquela escovinha. É muito prático, limpa muito bem, puxa muito bem. Para limpar dentro do carro, então, é ótimo. Tapete, o carpete do carro, aspirou super bem. E a bateria deu conta de aspirar dentro do carro, por exemplo. E ainda aspirar um pouco em modo vassoura dentro da minha casa. Eu gostei bastante do desempenho dele neste modo. Já no modo vassoura, eu tenho aí as minhas ressalvas. Por quê? Quando você olha um conjunto desse aqui, isso me lembra muito o robô aspirador que eu tinha da Polishop. Por quê? Você tem um motor pequeno, tem alimentação por bateria, que tudo isso é fator limitante. Mas você tem essa escova aqui com as cerdas rotativas. No robô aspirador é a mesma coisa. Você tem ali um conjunto de escovas rotativas que varrem a sujeira do chão para depois essa parte aqui puxar a sujeira. Lá no robô aspirador, mesmo tendo um motor super pequeno, eu percebia que ele limpava muito bem a casa. Ele estava sempre cheio. Quando eu chegava aqui nos finais de semana, aquele recipiente de lixo estava sempre cheio. E eu falava, como é que pode, né? Mas ali mesmo eu tirei minhas conclusões. Por quê? Como ele saía todos os dias para fazer a varrição e a aspiração, a sujeira não grudava. E outra, lá ele tinha um conjunto de cerdas muito bom. Eu vou deixar um trecho de vídeo aí para vocês darem uma olhada. Lá ele tinha um conjunto de cerdas rotativas. Ele tinha um conjunto de escova de silicone. E mais um rodinho de silicone que não deixava passar nada. Ele fazia uma boa varrição do chão e acabava tirando a sujeira que grudava. Já aqui a coisa muda um pouquinho de figura. Por quê? Dá uma olhada como é a escova. Não precisa quebrar. Dá uma olhada como é a escova aqui. As cerdas são muito molinhas. Então elas mal passam no chão. Elas passam no chão assim só para varrer a sujeira superficial. Elas não esfregam o chão. Elas não passam com força no chão. Então se você tiver alguma sujeirinha um pouco mais grudada no chão, ele não vai puxar. O robô aspirador ainda puxava bem. Aqui não vai puxar. E não é falta de força daquele motor ali. É porque essa escova não é muito boa. Ela poderia melhorar. Se você for comparar com a escova de um aspirador convencional, quando você usa ele no modo vassoura, eu vou pegar um para mostrar para vocês. Se a gente for comparar com essa cabeça aqui de varrição de um aspirador convencional, essa daqui dá de 10 a 0 nessa aqui. Por quê? Você tem esse rodo na frente de cerdas que você pode colocar no chão, por exemplo, e forçar assim. Quando você vê uma sujeira no chão, se está com o aspirador convencional aspirando, você pode fazer isso, você tem a possibilidade de fazer isso. E essa escova vai arrancar essa sujeira e das duas uma. Ou ela vai ficar grudada nas cerdas ou ela vai ser aspirada de uma vez. Resolveu o problema. Aqui não. Porque essa cerda, ela mal passa direito no chão. Ela passa muito suave no chão. Então, sujeiras tipo essa daqui, não sei se vocês conseguem ver, não vai sair. E aí mora um outro problema. Por quê? Essas rodinhas aqui, elas são de borracha. Eu entendo a intenção do fabricante no sentido de, ah, para não arranhar o chão. Mas ela acaba passando e grudando muito a sujeira. Então, quando ela gruda a sujeira, depois ela sai descolando essa sujeira, conforme você faz esse movimento aqui, ela volta carimbando essa sujeira e gruda no chão. Ela acaba prendendo essa sujeira no chão e ela não solta. Que no caso é tipo essa daqui, ó. Já este aqui, por mais que você percebe que a roda está imunda, né? Mas a rodinha é de plástico. E ela não vai desgrudando essa sujeira no chão. Você não tem esse problema que tem aqui. Então, eu vejo nessa cabeça um ponto mais fraco desse aspirador. E não deveria ser, né? Porque ele primariamente é um robô para ser usado na vertical como vassoura elétrica. Eu acredito que isso aqui possa melhorar. De repente, se a Midea oferecesse uma cabeça dessa aqui, com essa cerda fixa, para usar nesse tipo de aspirador, seria muito bom. Eu não consegui adaptar isso aqui. Eu não sei. Acho que o ângulo não é o mesmo. Não daria certo. Eu não consegui adaptar. Teria que ter um adaptador aqui do mesmo diâmetro. E eu não tenho. Não vou mexer com isso. No modo varrição, é aquilo. Para fazer a limpeza diária. E aí, entra um outro detalhe do robô aspirador. Que é o que eu usava antes. Aquele robô era para você manter a casa limpa. Não era para fazer faxinas. Por exemplo, como ele saía todos os dias, não dava tempo da sujeira grudar. Então, é o que eu defendia. Todo produto tem a sua finalidade. Todo produto tem o seu nicho. E tem que saber qual é a utilidade dele, para você não sair falando que não presta. Isso aqui tem que ser comprado, sabendo que é para você fazer uma faxina, se não diária, uma faxina em dias intercalados. Porque sujeira grossa, ele não vai tirar do chão. Sabendo disso, a gente pode dizer que é um bom equipamento. Vou mostrar um pouquinho do barulho para vocês. Esse é o barulho só do aspirador. Ele está em modo vassoura. Só que a vassoura só funciona se você inclinar para trás. Percebe um clique? Quando você inclina e dá esse clique, é o sinal de que esse motor aqui vai ligar. Então, eu vou ligar agora primeiro o aspirador, bem vertical. E depois eu vou dar o clique para trás para ligar a escova rotativa. Eu estou falando antes que vai fazer muito barulho e vocês não vão me ouvir. Vamos lá. Agora eu vou ligar e colocar na velocidade menor, para vocês ouvirem o barulho. Deu para perceber que quem faz mais barulho é isso aqui, né? O aspirador nem faz tanto barulho. Ele faz um barulho normal para um motor pequeno. Normalmente os motores pequenos são um pouco mais barulhentos. Mas essa escova aqui, ela é bem escandalosa. De um modo geral, eu não acho ele pesado. Acho bem fácil de usar. Porque você vai passando aqui, e como tem os rodízios, você não carrega peso. Talvez seja um pouquinho pesado na hora de levantar para reposicionar. Você está fazendo uma alavanca aqui. É pesadinho. Já no modo manual, dependendo da posição que você pega, pode ser que canse um pouco o punho. Porque, olha a pega. Olha como é que você fica com a mão. Não tem como mudar essa posição. Eu não achei uma posição muito ergonômica. Mas também você não vai ficar horas limpando, né? Vamos supor, você vai limpar um sofá, guarda lá. Você vai limpar um rack, uma mesa, guarda lá. Vai limpar o carro, guarda lá. É coisa de 10 minutos usando. Mas ele é meio pesadinho para usar na mão assim. Eu estou comparando com o aspirador convencional, onde você só tem aquele bocal plástico, né? E o peso da mangueira em si. Aqui não. Você está segurando todo o conjunto. Motor, copo, corpo, bateria. Aqui tem uma empunhadura de material emborrachado. Ajuda na pega, não escorrega. Ele carrega lá na própria base. Então aqui você tem os contatos. Dois contatos são do positivo e negativo para carregar. E dois contatos são de controle, para usar naquele botão que fica na empunhadura da vassoura elétrica. Eu achei que por aqui teria algum jack para conectar o cabo de alimentação da fonte para poder carregar ele fora da base. Mas não tem. Você só consegue carregar ele na base. Outra informação em relação à bateria. Antes de comprar, eu estava na dúvida qual seria o tipo de bateria que vem nesse aspirador. Se era de níquel ou se era de lítio. Eu entrei em contato no site da Midea. Eles não souberam me informar. Só souberam dizer o tempo estimado de uso da bateria. E que ela é uma bateria de 18 volts. Fora isso, eles não têm informação se ela é de lítio ou de níquel. Eu não vou abrir para saber, porque está em garantia também. Não me interessa abrir agora. Mas provavelmente a gente só vai ter uma informação mais concreta daqui a alguns meses, como eu já tinha falado, para saber se essa bateria vicia ou não. Então, vamos lá. 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 Vamos falar um pouquinho sobre custo-benefício? Bom, esse aspirador, ele não é barato. Custou R$ 599, eu ainda tive um cashback de R$ 70, mas mesmo assim é um valoral. Mas se você pensar que os da Electrolux custam do preço, então esse daqui está ali no meio do caminho, não está tão caro. Mas aí você olha um pouco mais para o preço, mas você não tem um pouco mais para o preço, mas aí você não tem a comodidade deste aqui, no sentido de que você não precisa ficar procurando tomada. Você pode usar essa parte aqui no modo manual para aspirar algum lugar, por exemplo, para aspirar o carro é uma maravilha, você não tem que ficar procurando um ponto de tomada lá na sua garagem, às vezes você nem tem. E isso daqui, a bateria dele dá conta de aspirar um carro inteiro, ponto positivo para esse aqui que tem bateria. Além do que, uma grande vantagem desses aspiradores verticais, que eu percebi, é que eles estão sempre à mão, estão sempre prontos para o uso. Enquanto, por exemplo, este aqui está na sala, ou ali num cantinho no corredor, ligado na tomada, e você precisa varrer a casa, ou aspirar uma sujeira que caiu na mesa, você pega e aspira, e coloca novamente lá na base para carregar. Esse aspirador aqui, comparado a uma vassoura convencional e a pá, é muito mais prático. Principalmente para mim, que sou alto, para ficar lidando com vassoura e pá, é um saco. Dói a coluna e fica sempre aquele trilhinho no chão, sabe? Que você não consegue pegar de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Bom, aqui você resolve o problema. Você tem uma, bem dizer, uma vassoura elétrica, vertical, que está sempre pronta para o uso. E como você tem esse compartimento aqui, que cabe bastante coisa, não é porque você aspirou ali, você já vai ter que jogar no lixo. Não, deixa juntar ali, até o limite. Aqui tem uma taja de máximo, espera encher, depois você vai lá e descarrega tudo de uma vez. Talvez uma vez por semana dê para fazer isso. Ao contrário da vassoura, que você varreu, já tem que ir lá no lixo jogar. Aqui, ponto positivo. Em relação ao aspirador convencional, a vantagem que eu vejo é que ele é compacto e ele está sempre pronto para o uso. Por quê? Está ali no cantinho, na tomada. Precisei usar? Pega, tiro da base, passo na casa, depois volto e coloco para carregar. Está tudo bem. Enquanto o aspirador convencional, eu ia ter que ir lá na área de serviço, tirar da caixa, desenrolar o fio, colocar a mangueira. Já cansei. E aí, depois de tudo isso, tem que guardar tudo de novo. Aqui não. É bem prático. Está tudo sempre à mão. Em relação ao aspirador de pó vertical com fio, eu não posso dizer porque eu nunca tive. As pessoas falam que o aspirador de pó vertical com fio tem um bom motor, um bom motor potente. Mas ele também sofre no sentido de que você usa, ele esquenta e desarma. Além disso, você tem a questão do fio, tem que ficar procurando uma tomada para colocar, tem que ficar enrolando o fio. Ah, eu estou aspirando na sala, não deu para chegar até o quarto, tem que ir lá na sala, desliga o cabo, vai para o quarto, coloca na tomada e continua aspirando. Terminou, tem que ficar enrolando o fio. Aqui você tem a junção de toda a praticidade, que é aspirador vertical e sem fio. Eu gosto muito. Estou gostando bastante. É um produto essencial? Como é que eu vivia sem ele? Não. Você consegue viver sem ele tranquilamente. É que tudo tem o seu preço e a gente tem que saber disso. Esse produto tem o seu preço, mas é o preço da praticidade, é o preço daquilo que te ajuda em casa e facilita a sua vida. Bom pessoal, é isso. Como eu falei antes, este vídeo foi só para mostrar para vocês como está sendo esse meu primeiro mês de uso. Prometo que mais para frente, dali uns 6, 8 meses, eu trago um novo vídeo mostrando como está a durabilidade das baterias, como é que está a estrutura do aparelho, se estragou, se arranhou demais, se quebrou, se deu algum problema. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se são novos aqui no canal, aproveitem, já se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, de repente tem alguém querendo saber de aspiradores verticais sem fio. Muito obrigado por me acompanharem até aqui, deixem comentários, deixem perguntas, deixem sugestões. Valeu, até mais!